Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Resto de Viagem. Eu sou o Richard. Eu sou a Jo. Galera, a gente está dando uma volta ao mundo de carro, iniciando aqui pelo Brasil. Estamos chegando então aqui agora na Lagoa Irí. E vamos estacionar o carro aí, que aqui eu acho que é de graça também. Tomara! Tchau, tchau, tchau. Então chegamos aqui na Lagoa de Irí, também conhecida aqui como Lagoa da Coca-Cola, pela coloração da água, que é um pouco avermelhada. E vou mostrar aí pra vocês. Olha a cor da água aí. Lembra a Lagoa Vermelha lá de Arraial também? Uma água bem vermelhona ali. Não vai ver pra gelada não, tá bom pra fazer. É, aqui tá quentinha, não tá igual a praia não. Só que eu faço uma... Não gosto... Aqui lá em Barra de São João eu entrei naquela, né? É. Olhando assim por cima não dá muito pra ver que é vermelho, mas quando tu aponta a câmera pra baixo... Você vê, ela é bem vermelhinha a água. A lagoa ainda segue pra lá, faz uma curva pra lá. E pra lá também, lá do mar. Achei um lugarzinho aqui pra ficar. Aqui, olhar de velha na Lagoa. E vamos comer com um... Petiscozinho. O frisinho. Porque a fome tá grande. Depois a gente vê aí a janta e o que a gente faz. E a Lagoa aí, na nossa frente aí. E estamos aproveitando a sombrinha da árvore. A árvorezinha aqui, aproveitando a sombrinha. Tá fresquinho, né? E ela só comendo ali e não vai deixar nada pra mim. Ah, mas eu dei um pacote aqui. Eu já dei vazio, né? É, eu já dei vazio. E agora a gente vai ali no Mirante. Tem um Mirante aqui. Que dá pra ver aí bem do alto a Lagoa. E aí ó, o Mirante. De graça. De graça, de graça o Mirante. E aqui ó, é uma área de proteção ambiental. O APA da Lagoa de Iriri. É, deixa longe, deixa longe. Deixa longe. E aí vamos subir aí pra ver a vista lá da Lagoa lá. A gente nem tá lá no alto, mas já dá pra ter uma vista aí bem boa aí. E o Girimund tá lá, estacionado lá. Bom galera, já chegamos aqui no alto. E aí dá pra ver ó. Toda essa parte verde aqui é a Lagoa. Só que são plantas aquáticas que estão cobrindo toda a Lagoa aí. Aí aqui tem uma barreira. E pra cá fica a Lagoa sem as plantas. E o povo vai poder se divertir, né? E a Jô tá aqui morrendo de medo. Eu não sabia quanto tinha tanto medo de alto. E quando você ia no Parque Aquático? Não sei. Não sei agora. Medrosa depois de velha. Ai ai. Aí a gente vê toda a extensão aí da Lagoa. Isso aqui tudo é uma área de proteção ambiental. Lá é o mar. Óbvio, né? Mas elas estão batendo forte ali. E a Lagoa consegue ir pra lá. E lá no fundo, o Morro São João. Tudo bem. Só tem aqui. E aí? E aí toda, certo? Não, 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 não. Já é? Tá de boa? Tá de boa. Só ficar de olho com o bichão de boa. Não, mas nem. Eu vou banhar um pouquinho. Tá? Não é um pouco mais. Vai me deixar aí. Um pouco. Deixa eu achar aqui melhor. Muito linda a vista aqui. Muito linda. Muito linda. Já descemos ali do Mirante. E vamos deixando aqui a Lagoa do Iriri. Aqui atrás. E vamos agora para o Pier. Que tem ali na Praia de Costa Azul. E lá tem uma visão também bem maneira ali da praia. Olha a placa aqui. Olha a Lagoa. E já tá quase. Tá quase não. Ainda tá. O sol ainda tá alto. Tá alto ainda. São... Três e... Não é nem quatro horas ainda. Eu já ia falar. Tá quase o pôr do sol. É que a gente tá acostumado a terminar os passeios quase no fim do dia. Mas o passeio ainda não terminou. Não. Ainda não terminou. Mas... Às vezes eu falo. Ah, já tá quase no pôr do sol. Mas enfim. Vamos agora lá para o Pier. E aí tem várias vagas de estacionamento. E de graça. Aqui. Lá do outro lado. O nosso ficou aqui. Acho que tem mar lá para frente também. Tudo de graça aqui. E pra gente isso é muito bom. Bom, galera. Chegamos então aqui no Pier. Na verdade o emissário, né? Que é o emissário submarino. E aqui na praia de Costa Azul. Aqui. E vamos agora subir aí. Pra ter a visão lá de cima. Mostrando aí toda a extensão aí. Da... Da praia. E aqui tem uma placa. Igual uma que a gente viu lá na Praia Virgem. pra não entrar. Porque é muito forte a correnteza aí. E aí a subida do emissário aqui. Já tá bem deteriorado aí. Aliás, a gente guarda corpo aqui por causa da maresia, né? Os postes também, ó. Até caiu aqui. Maresia toma conta de tudo. Tem que ter uma manutenção. Provavelmente há muito tempo aí que não é feito nenhum tipo de manutenção aqui. Aí a maresia faz isso aí mesmo. Destrói tudo. Uma fila de bandeirinhas assim. É... A maresia é agitadíssima. E isso aqui seria muito maneiro se fosse igual aqueles piers americanos com restaurantes, parquinhos. Poxa! Ia dar outra vida pra isso aqui. Mas ele é muito estreitinho pra isso. E olha aí, ó. Como é que é o mar aí. Mar muito, muito, muito violento, muito agitado. Sim, por favor. A CIDADE NO BRASIL E apesar de todo o perigo, de todas as bandeiras vermelhas, desse mar super agitado, tem uma pessoa na água ali. Não está com prancha, então não é surfista. Vou mostrar aqui. Não sei se está dando para pegar aí, mas tem uma cabecinha ali de uma pessoa ali. Opa, peraí. Tem uma pessoa bem ali. Nadando ali. Tem uma pessoa bem doida para tudo, né? Doideira ficar nesse mar super agitado e aí depois ficar dando trabalho para o Salva Vida. O Salva Vida E a gente chegou aqui no final do Pia, do Anistar, né? Estou olhando para cima. Tem esse negócio aí, cansei o que é isso. Aí eu estou aqui na sombra. Aí aqui é o finalzinho. Vários pescadores. E eu tenho um sonho de conhecer lá nos Estados Unidos o Pia de Santa Mônica, lá na Califórnia. Que eu já vi em vídeo, já vi em jogo de videogame. E é um lugar que, verde de quando eu vi, eu sempre tenho vontade de ir. Eu vi esse Pia aqui, por isso que eu falei. Podia ser, né? Esse Pia podia ser assim. Que nem lá, assim, com o restaurante. E um dia eu vou realizar esse sonho aí. E quem estiver acompanhando a gente aí, continue acompanhando para ver a gente realizando esse sonho. Se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E vai até passar. Vamos chegar no Alasca. E olha aí como é que são os pilares. Olha aqui, do Pia. Agora está contra o sol, mas... Dessa forma aí. Está tudo enferrujado. Embaixo tem cheio de praca. E eu imagino como é que deve ter sido para fazer isso daí com a senhora agitada. Aliás, eu nem imagino. Galera, as ondas batem tão forte aqui embaixo nos pilares que chega a tremer aqui a estrutura. Viemos agora aqui embaixo do Pia aqui. O pessoal está fazendo slackline aqui. Pensei em tirar uma foto aí, mas acho que não vai ser possível. E aqui por baixo da estrutura, como eu estava mostrando, agora não está contra o sol igual estava lá. E aqui a gente consegue ver melhor a agitação aí das ondas batendo nos pilares. E tem um tronco aqui, que eu não sei nem como é que isso veio parar aqui. Quando ela bate com força ali, ó, treme lá em cima. Já está tudo meio que deteriorado. Galera, ali no meio, onde está aquelas pessoas ali fazendo foto, ali dá uma foto muito bonita. Só que o pessoal ali está fazendo o ensaio, a gente não gosta de atrapalhar ninguém, não. Bom, galera, lá onde que a gente passou a noite, a gente passou por lá com o carro. Estava lotado, lotado. E tinha um rapaz lá falando, ah, estacionamento, não sei o quê. A gente perguntou a ele e ele ficou meio assim nas informações. A gente não soube se ele era o dono do estacionamento. Então, a gente veio, largou o carro aqui, perto da orla e vai lá a pé pra poder se informar melhor. Porque lá estava com o carro vindo atrás, aí eu acabei seguindo. Agora a gente vai lá a pé pra se informar melhor lá como é que vai ser. Pra gente poder ver se vai passar de novo a noite lá, porque está muito lotado lá. Muito lotado. É, né? Complicado. E aí a gente está andando aqui na orla aqui. Já acertamos então tudo aqui no estacionamento. A Ju está aqui já tomando banho dela. E vamos ficar aqui quatro noites. A noite passada a gente já acertou e mais três noites. E bora aí. Debravar mais um pouco aí de Rui das Ostras aí nos próximos dias aí, nos próximos vídeos. E o valor que nós pagamos aqui foi dez reais cada noite que a gente passa aqui, cada pernoite. Durante o dia é dez reais o estacionamento e ele cobrou a mesma coisa pra gente ficar à noite. Durante o dia a gente não deixa ficar aqui, a gente vai passear. Então, se fosse dia e noite, talvez seria vinte, né? Mas ficou um bom preço aí pra gente. Até porque a gente até cogitou ir pra pousada, porque a gente não sabia nem onde ia ficar. Então, tá ótimo. Dez reais tá de bom tamanho. Agora é a vez do Richard tomar o banho dele. É. O tanque tá mais cedo. Vai abontar a quantidade que a gente tá tomando banho. Só isso? Eu gosto menos que você. Não é? É. Então tá bom. Cansado. Ultimamente que a gente tá achando mais água, né? A gente tá tomando banho com mais água, né? Hoje em dia é cansativo. Essa noite eu não dormi cedo. Eu fui dormir. A Jô dormiu cedo, né? Eu fui dormir a mais de meia-noite e acordamos seis e pouca da manhã, então... Acho que eu fui dormir nove horas, né? Antes das nove horas. Tanto que nem finalizei o vídeo porque a Jô foi dormir. Eu queria finalizar com ela. Aí finalizei hoje de manhã. Aí eu fui dormir tarde, acordei muito cedo e já tô aqui bagaço. Tá, agora ele vai tomar o banho porque ainda temos que fazer a janta. É mesmo. Estou, como sempre, morrendo de fome. E eu ainda queria dar uma voltinha lá na orla. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, galera, a Jô vai começar aqui a janta. Já começou, na verdade, né? Tá com muita, muita, muita fome? Muita, 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 muita fome. Não vou botar mais. Vai reclamar que eu tô com fome, não? Agora já tô fazendo. É, é. Enfim, vamos fazer aqui a nossa janta. Vai ser macarrão, o molho e carne de hambúrguer. É o que temos, senão estraga. Pra não estragar daquela vez que a gente comprou. A gente comprou essa carne em Búzios. Já saímos de Búzios, já passamos por Barra de São João. Já estamos em Rio das Ruas e a gente tem que terminar de comer esse hambúrguer, porque senão, daqui a pouco estraga, porque essa geladeira aí não gela igual uma geladeira de casa, né? Até gela, vai menos 17. Mas eu não posso deixar, eu não posso deixar ela nesse nível de menos 17. Isso não vai congelar a água, vai congelar tudo. Então, tem que deixar no meio termo ali. É, é esse jeito aí. Pra quem não sabe, eu já falei isso em algum vídeo. Alguns vídeos, né? Eu não consigo comer arroz porque eu tenho alergia. Eu não tinha alergia, comia arroz. Xem, meu cabelo, tô todo doido aqui. Eu comia arroz normal, aí depois de um tempo eu tive um problema intestinal. Depois disso eu fiquei alérgico com arroz. Eu como arroz, eu passo muito mal. Então, eu tenho que comer macarrão. Sou obrigado a comer macarrão. A gente não gosta muito, né? Já tá enjoada. Já enjoei, já. Eu como, mas nem ligo, né? Mas aí pra fazer arroz e macarrão, aí complica. Aí acaba que faz só o macarrão. E você vai arrumar a cama. É, enquanto a Jo faz aí a janta. Pra adiantar, né? Eu vou organizar toda essa bagunça aí. Vai ter preguiça, só de pensar. Até que não tá tão bagunçado. Mas dá preguiça, só de pensar. Já teve piores. Sim. Já terminamos aqui de jantar. Acabou que eu nem arrumei a cama ali. Ainda tá pior do que tava antes. E fez a comida, fez tudo, né? Ficou ali. E a gente tava conversando aqui, o rapaz da... O Rodrigo ali, o rapaz da Kombi ali. Aí a gente ficou aqui, ó. Tem um pouco conversando. Aí agora eu nem vou lavar a louça. Porque já tá muito frio. Tô tremendo de frio. Porque aqui a gente tá praticamente na beira da praia. Aqui não vai dar pra ver nada, mas... A Praça da Baleia. Aquela parte iluminada ali. Aquela parte iluminada ali é a Praça da Baleia. E pra lá já é o mar. Pro lado de cá já é o mar. Então vem... Então vem um vento muito gelado. E eu tô com muito frio. Pra mim tá ótimo. É. É um ventinho muito bom. É um vento bom? É. Pra dormir ali dentro do carro vai ser bom. Hum. E eu tô com muito frio. Aí eu só vou fazer sabe o quê? Vou pegar toda a louça. Vou botar dentro de um saco aqui. Tá tudo aqui, ó. Vou dar um nó. E vou botar lá em cima do carro. Em cima da placa solar. Eu vou deixar lá em cima. E amanhã de manhã eu lavo. Que a água também deve estar muito gelada. Bom, galera. Já finalizamos aqui a arrumação. Da cama aqui. Pra poder a gente já ir dormir. Cama já arrumada. E vamos descansar aí. Pra poder amanhã gravar mais aí pra vocês. E já vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Comente o que vocês estão achando aí da nossa inspeção Brasil. No momento aqui na cidade de Rio das Ostras. No Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Valeu e... Até o próximo registro. Valeu. Tchau. 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 So I just close my eyes. And dream about. Our kids and how. They're running around. Won't you come and lay down next to me. Close your eyes and we'll be free.